De acordo com as diretrizes extrajudiciais, o selo eletrônico de fiscalização tem por objetivo garantir a segurança, validade e autenticidade dos atos praticados pelas serventias extrajudiciais do Estado de Rondônia. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 131. O selo eletrônico de fiscalização tem por objetivo garantir a segurança, validade e autenticidade dos atos praticados pelas serventias extrajudiciais do Estado de Rondônia.